Calma da minha chaveira, deixa eu te falar. Olha lá, tudo 0%, tá achando que eu tô ligando? Milhão de tudo, mano, milhão de tudo. Em vez de ele bater na frente, bota o trono. Pelo menos você vai ter que pagar pra arrumar a carga, né? Porque o caminhão sai tudo a barrafeira. Por que ele tem que pagar? Se ela é barrafeira, se ela é barrafeira. Não repara tudo, não dá pra conversar, se você reparar. Se reparar, eu tiro a minha conta da xibra aqui. Ah, eu não quero essa bota. Então tá bom, desculpa, tem mais de 300 reais em jogos mesmo, já. Não quebra nada. Ah, tá, não preciso, mano. Por que eu quero uma conta cheia de jogos, não tá jogando lá. Não roda jogo bom. Por que eu vou querer? E dinheiro que não falta, que não deixou nem pra mim. Ah, pra mim também não. E pega, Gustavo, pega ou entra? Eu tenho 97 reais. Matheus. Matheus. Vai, eu ainda vou ter. Não me fecha. Namorazinha, não me fecha. Eu não vou te fechar, não me fecha. É mancaratoso que eu vou fechar. Olha que vagabundo, ia fechar eu ainda. Safado. Ah, não, você tá brincando? Ela não chegou no lugar ainda, né? Ah, mas eu não vi esse caminhão de sede roda aí, não. Ah, porra, olha o outro ali, velho. O outro vai passar um varro por ti, Gustavo. Tu cuida. Não é dos nossos. É um caralho aleatório. Ah, beleza, me excluindo mesmo. Não, 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 não.